A Interpol incluiu o brasileiro Danilo Cavalcante na lista de procurados e a polícia da Pensilvânia aumentou a recompensa para quem encontrá-lo para 25 mil dólares. A reportagem é de Malu Bacarim. Danilo Cavalcante é procurado pela Interpol pelos crimes de fuga, assassinato e posse de instrumentos de um crime. A organização classifica o brasileiro como um homem de 1,52m de altura, 54kg, cabelo preto e olhos castanhos e alerta que ele pode estar vestindo uma camiseta branca e uma calça verde ou cinza na prisão. Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por ter matado a ex-namorada a facadas em 2021. Ele fugiu da cadeia no condado de Chester, na Pensilvânia, escalando uma parede no final do mês passado. Desde então, autoridades pediram aos moradores que tranquiem as portas das casas e permaneçam atentos. O FBI e as patrulhas alfandegárias dos Estados Unidos enviaram unidades para reforçar a busca. Policiais também prenderam a irmã de Cavalcante por problemas com a emigração. Helene Cavalcante pode ser deportada para o Brasil. Os agentes chegaram a afirmar que a família do homem pode ter ajudado na fuga.